Bom dia, como você está? E aí, cheirinho de café aí na cozinha ou está indo para o trabalho? Bem, não importa onde você está, uma coisa é certa. Deus está conosco para esse bate-papo aqui agora. Nós vamos pensar um pouco nas coisas de Deus e logo em seguida estaremos orando para um dia de grandes conquistas. Se você tem um pedido de oração, por favor, faça o seu pedido aqui embaixo porque no final da minha meditação estarei orando. E eu quero te pedir também para você dar um like aí nessa postagem, se inscrever no meu canal e avisar para todo mundo que todos os dias nós temos bom dia com oração. Bom dia com oração com o pastor Josué Valandro. Bem, vamos lá? Ah, queria pensar com você no Salmo 3. A partir do verso 1 diz assim, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Que coisa linda. O salmista diz, olha, os meus adversários têm se multiplicado. O negócio não está fácil, não. Eu olhava e via um grupo de adversários, agora eu olho e vejo outros adversários. Não é assim a vida da gente? A gente estava com um problema para pagar uma conta, daqui a pouco vem alguém e fala mal da gente pelas costas. Daqui a pouco alguém da família interpretou errado o que a gente disse. Daqui a pouco o marido está correndo risco de ser mandado embora. Os adversários, as lutas se multiplicam. E aí o salmista diz, olha, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele. Deus esqueceu dele. Deus abandonou. Deus não está nem aí para ele. Mas não é assim que acontece? Tem hora que parece que Deus esqueceu da gente. Tem hora que a gente escuta um testemunho de alguém dizendo, olha, a porta se abriu, minha empresa prosperou, eu estava com câncer generalizado, o corpo todo tomado, tal, fui curado. O outro fala, olha, fiz uma cirurgia, 99% de chance de morrer e eu sobrevivi e estou bem. E ainda estou jogando bola, nadando e fazendo ainda ciclismo. E a gente olha e fala, olha, só com essas pessoas que tem esse milagre, só com essas pessoas que acontecem essas coisas grandiosas, a gente fica até assustado, sim ou não? É complicado. Mas aí, diz o texto, Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Ele fala, olha, podem falar o que quiserem, podem dizer que Deus não está me ouvindo, porque eu estou orando um, dois, três anos por uma coisa que não aconteceu ainda, mas o Senhor continua sendo o meu escudo, o Senhor continua sendo a minha vitória, o Senhor continua sendo a minha glória. O Senhor me está dizendo, olha, não é o tempo de espera que determina a fé que eu tenho, não é a prolongação da minha angústia que define o fim da minha busca, não é a quantidade de gente que me provoca a desistir, que faz eu desacreditar do Espírito que me fala para insistir. Olha que coisa tremenda! Ele está dizendo, não vou acreditar na conversa dos outros, não vou me entregar à desilusão que tentam me promover, não, não vou. E ele vai dizer, com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Ele falou, olha, na hora da dificuldade, da luta, da esperança, só me restava clamar. Foi o que eu fiz. Deixa eu te falar uma coisa? Hoje, não importa como você está, não importa se parece sem saída, só te resta clamar. Mas não é clamar de qualquer jeito, não. É clamar que nem uma criança. Como uma criança, sim. Se você falar para uma criança, der um travesseiro na mão dela e falar assim, olha, começa a fazer carinho aí nesse travesseiro, que ele vai virar um gatinho. Está arriscada a criança começar a fazer carinho e falar, ô gatinho, minhau gatinho, ela acredita, mas a gente não. A gente ficou grande e aí a gente duvida de todo mundo, duvida de tudo. A gente acha que o impossível existe, que Deus não faz mais como ele fazia antigamente, que aquela obra poderosa que Deus fez lá no Novo Testamento, que os milagres que Deus fez lá no Velho Testamento, que ficou na Bíblia e que hoje não vai acontecer, mas é mentira. Por isso nós vamos orar agora. Nós vamos orar e pedir a Deus um dia abençoado. E eu quero que você creia na oração que nós vamos fazer. Eterno Deus, hoje vai ser um dia abençoado. Hoje vai ser um dia de milagre. Hoje vai ser um dia de conquista. E hoje vai ser um dia de cura. E quando eu falo de cura, eu não falo só de cura física. Porque talvez a maioria das pessoas que estão orando agora comigo precisem de uma cura espiritual, uma cura emocional, uma cura por dentro. Senhor, no nome de Jesus eu te suplico, vem sobre nós agora, opera um milagre, cuida da gente. Senhor, se as coisas não vão acontecer agora, se o nosso milagre não vai chegar hoje ou amanhã, então pelo menos nos dá a paz para hoje e amanhã. Deus nos dá tranquilidade e nos dá uma palavra que nos permita crer. Uma palavra que nos console enquanto aguardamos a tua provisão, a tua providência, a tua manifestação. Senhor, se tem gente pensando em divorciar, se a coisa está ruim, está complicada, Deus, muda os corações endurecidos. Porque, ó Deus, um dia eles se escolheram e o divórcio não é bom, traz muitas consequências ruins. Mas, Senhor, precisa haver amor, respeito nessa casa. Restaura isso, Deus. Se tem alguém, ó Deus, enfrentando uma luta financeira sem precedentes, Deus, dá um caminho, dá uma direção. Eu não sei como está o coração, mas aqui estão as listas de pedidos, ó Deus, feitos aqui na postagem, pessoas escrevendo seus pedidos. Deus, ouve esse clamor do teu povo e faz com que, assim como os salmistas possam dizer, disseram que Deus não estava nem aí, mas eu acreditei que Ele estava. E por isso o meu dia será de vitória. Que cada um tome posse dessa convicção agora. Em o nome de Jesus, amém e amém. Querido, por favor, vai lá e, ó, dá um like aí no nosso momento de oração e divulga pra todo mundo e se inscreva no canal. Tá bom? Todo dia eu tô aqui, orando com você. Bom dia, com oração. A partir das seis da manhã, todos os dias. Beijo, fica com Deus. O primeiro milagre de Jesus foi o quê? Transformou água em vinho. Ele fez alguma coisa na vida de alguém? Não. O primeiro milagre que Mateus vai relatar na vida de alguém é um milagre na vida de um leproso. E isso nem à toa, não. É porque a lepra, na Bíblia, ela tem um paralelo com a nossa condição espiritual. Ela lembra a nossa lepra espiritual, o pecado. Você tem alguma luta que é maior que você? Você tem alguma dúvida que você não sabe responder? Você tem alguma situação que fugiu do seu controle? Então, meu filho, cada um de nós tem uma lepra pra vencer. Nós não temos como resolver por nós mesmos. Sim ou não? Nós não temos o controle dessa situação. Pode ser na sua empresa, na sua família, no seu coração, na doença de alguém que você ama. A lepra é aquele problema que você não tem como resolver por você. Eu acabei de explicar que leproso, ele tinha que fugir lá no Levítico. Sabe o que diz? Que quando o leproso estivesse a 100 metros de uma pessoa, ele tinha que correr gritando, impuro, 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 pra pessoa já saber que ele é leproso e não se aproximar dele. Esse cara chega e chega perto de Jesus. Jesus acabou de vir em uma conferência. Milhares de pessoas se reuniram no monte das bem-aventuranças. Jesus prega o sermão. Meus queridos irmãos, uma multidão está vindo com Jesus. Ele é um fenômeno. Ele é reconhecido. Vem um leproso e fala assim, eu quero falar com o senhor. Vocês aí, esses 10 mil aí, vocês me ignoram. Vocês têm nojo de mim. Vocês querem mais que eu morra logo, que o diabo me carregue. Aqui, mas esse senhor vai me ouvir. O diabo me carregue.